Prefere devolver no Conca, abertura para o Rubem Júnior. Vem cruzamento, levantou na área, toque de cabeça, Alen Lagoa! Gol do Vasco! Amaral no cruzamento do Rubem Júnior. Bola molhada, o Arley não conseguiu segurar e o Amaral jogou para o fundo do gol. Agora 41 minutos do primeiro tempo. Um para o Vasco, zero para o Goiás, André Lofredo. Era muito espaço no Rubem Júnior, uma hora ia aproveitar, ele vinha descendo bem por aqui. E nem precisou de certa habilidade, nem de precisão no cruzamento. Tinha tanto espaço, teve tempo de parar, olhar, escolher quem ia colocar a bola na área. A bola foi no Allan Kardec. O Arley falhou, né? Falhou feio. E sobrou para o Amaral fazer um a zero para o Vasco. O time que procurou o gol nesse primeiro tempo e por isso achou. A abertura pelo lado direito. Aulo Baier conseguiu o cruzamento, passou pelo Fabrício, toque de cabeça e gol! Gol do Goiás! Diego! E ele nem comemorou o gol, hein? Ele que foi cria do Vasco da Gama, feito em São Januário. Jogou a bola para o fundo do gol depois do cruzamento do Paulo Baier. A bola passou pelo Fabrício Carvalho e o Diego empata o jogo em São Januário. Um para o Vasco, um para o Goiás. André Lofredo. A bola passou pelo Fabrício Carvalho e principalmente pelo Silvio Luiz, né? Saiu muito mal do gol. O goleiro vascaíno. Goiás que se queria uma postura um pouquinho mais ofensiva, o Bonamigo conseguiu com um minuto de jogo, né? Ainda o Guilherme. Olha o Guilherme, bateu, sobrou o toque, é gol! Gol! Gol do Vasco! Wilson! No chute do Guilherme pelo lado esquerdo, ele emendou para o fundo do gol, matando o goleiro Arley. O Vasco está na frente. Dois para o Vasco. Um para o Goiás. Veja de novo. André Lofredo. É, no duelo do lado esquerdo do vascaíno contra o lado direito do Goiás, voltou a dar o lado esquerdo do vascaíno. Olha o lançamento do Conca para o Guilherme. Vem o Vasco, o Leandro pediu no meio, o Guilherme entregou para o Leandro, arrumou, bateu, é gol! Gol! Gol do Vasco! Leandro Amaral! No contra-ataque inteligente, o passe do Conca para o Guilherme pelo lado esquerdo. E o passe para o Leandro Amaral marcar o terceiro do Vasco. Veja de novo. Três para o Vasco. Um para o Goiás. André Lofredo. E se o jogo estava aberto pela vontade que o Goiás demonstrava, está fechado agora. O Vasco matou o jogo em dois minutos e matou com o lateral esquerdo do Guilherme, com o Carboa jogada. O lateral esquerdo muito ofensivo. Criou também a jogada aí do terceiro gol. Colocou o Leandro Amaral de frente para o goleiro. Ela vai chegando no perdigão, passa para o Wagner Diniz. Vem o Vasco, Wagner Diniz, entrou na área, encarou, puxou, belo drible. Wagner Diniz, é gol! Gol do Vasco! Numa jogada incrível do Wagner Diniz pelo lado direito. Ele conseguiu o drible. E um toque com muita categoria, tirando o Arley da jogada. E a bola foi para o fundo do gol. Allan Kardec ainda completou. Vamos ver de novo. A jogada do Wagner Diniz. O Arley ficou batido. E o Vasco chega ao quarto gol. Wagner Diniz, olha só o drible. Bola lá na altura da segunda trave. E o Allan Kardec só jogou para o fundo do gol. Quatro para o Vasco. Um para o Goiás. André Lofreda. É, o gol legalmente é do Allan Kardec, né? Que tirou o gol do seu companheiro ali em cima da risca.